A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Designação de relator. A presidência designa relator do projeto de lei 754 de 2015. No segundo turno, o deputado doutor Maurício. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Vem à mesa requerimento solicitando a inversão de pauta. O deputado que ele subscreve requer à vossa excelência que o projeto 754 de 2015 seja apreciado ao final. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 3.676 de 2022, no primeiro turno, de autoria da deputada Leninha, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. A presidência designou o relator da matéria, o deputado doutor Maurício. Indaga-se se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, deputado. Com a palavra, deputado doutor Maurício. De autoria da deputada Leninha, a proposição em epígrafo institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. Fundamentação. A proposição em análise propõe instituir o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento dessas práticas agrícolas na região. Para tanto, norteia-se, pela Política Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica, PEAPO, instituída pela Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014, e define princípios e diretrizes que devem orientar as intervenções do poder público para a implantação do polo e, por meio dele, fortalecer a agroecologia e a produção orgânica na região. Por fim, determina que a referida implantação se dará a partir do envolvimento participativo de representantes dos agricultores familiares e das entidades públicas e privadas à produção, à agroindustrialização e à comercialização dos produtos agroecológicos e orgânicos. O que veremos a seguir, o que já fiz e que já faz parte da realidade da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. Vale destacar que, em consonância com o objetivo do projeto de lei, a Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nacional, Suzã, da Prefeitura de Belo Horizonte, encaminhou ofício a esta casa na qual demonstra apoio à proposição parlamentar. Ressaltou que, por meio do Comitê de Apoio Institucional para Fortalecimento da Agroecologia, da Agricultura Familiar e da Agricultura Urbana na região metropolitana de Belo Horizonte, RMBH, a capital instituiu, com várias entidades públicas e privadas, um protocolo de intenções de cooperação institucional para o fortalecimento da agroecologia, da agricultura familiar e da agricultura urbana, assim como a construção social de mercado da região metropolitana, colar em torno de Belo Horizonte. Assinalou ainda a primeira ação encabeçada pelo Comitê Executado em 2023, que buscou auxiliar os agricultores familiares e urbanos na obtenção do selo de qualidade orgânica e agroecológica de seus produtos por meio de apoio técnico. Conclui-se dessa forma, que a proposição em análise está caminhando ao lado da política pública sobre o tema RMBH e no colar metropolitano. Portanto, oferece uma identidade própria a esse movimento e pode contribuir para os objetivos a que se propõem. Cabe observar, no entanto, que a agroecologia se coaduna tanto com a PEAPO quanto com a política de desenvolvimento agrícola, consubstanciada na Lei nº 11.405, de 1994, que institui as ações governamentais voltadas para os modos e tipos de produção agrícola. Sugerimos, portanto, a emenda que acrescenta à proposição, à articulação também com este diploma legal. Conclusão. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.676, de 2022, de primeiro turno, na forma original, com a emenda nº 1, a seguir redigida. Emenda nº 1. As ações governamentais relacionadas ao polo de que se trata esta lei serão realizadas no âmbito da política estadual e agroecológica e produção orgânica e PEAPO, instituída pela Lei nº 21.146, de 14 de janeiro de 2014. e articuladas com os preceitos e instrumentos estabelecidos pela Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe sobre a política estadual, desenvolvimento agrícola e dá outras providências. É isso aí, deputado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Parecer, aprovado. Suspendo a reunião por cinco minutos para entendimentos. são reabertos os trabalhos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. passo a presidência dos trabalhos ao deputado coronel Henrique para apreciação de projeto de lei de nossa autoria. Assumo a presidência, projeto de lei número 754, de 2015, no segundo turno, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Raul Belém, que dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências. A presidência designou o relator da matéria, o deputado doutor Maurício, e indaga se esse está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator, deputado doutor Maurício. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 754, de 2015, relatório de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epíquo que dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e da outras providências. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, vem agora o projeto a esta comissão para dela receber o parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 9, combinado com o artigo 189 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei em exame trata de instrumentos de participação social na gestão de recursos hídricos, além de trazer disposições sobre a outorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos, alocação negociada de água, sazonalidade da outorga e parcerias público-privadas em obras de uso múltiplo das águas. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que incorpora o projeto de lei número 1872-2023, o qual, além de dispor sobre a outorga coletiva de direito de uso de recursos hídricos, institui a política estadual de agricultura irrigada sustentável de Minas Gerais. Cabe agora a esta comissão analisar os pontos trazidos pelo projeto de lei número 1872-2023, de autoria da deputada Maria Clara Marra e dos deputados Antônio Carlos Arantes e Raul Belém. Diante da relevância da instituição de uma política de agricultura irrigada no Estado, foram feitas reuniões com o Poder Executivo de forma a construir um texto que estimule a ampliação da área irrigada no Estado e que contribua para que o aumento da competitividade do agronegócio mineiro. Além disso, entendemos que a política que se pretende instituir tem condão de contribuir para o desenvolvimento de resiliência climática na agricultura do Estado, em especial no semiárido mineiro. Assim, no que se refere à política estadual de agricultura irrigada, substitutivo número 1, adequa o texto do vencido à técnica legislativa e materializa uma política capaz de atingir os objetivos mencionados. Foram recebidas por esta comissão quatro propostas de emenda de autoria da deputada Bela Gonçalves, em que se solicita a supressão de dispositivos constantes do vencido em primeiro turno, quais sejam os artigos 30, 32 e 33, além do inciso 109, aliás, do inciso 19, do parágrafo 1º do artigo 6º da lei nº 11.405, de 1994, que pretende incluir por meio do artigo 57 do vencido. Entendemos, no entanto, que a retirada desses dispositivos compromete a execução da política que se pretende instituir. Recebemos também uma emenda nesse projeto do deputado Raul Belém, que foi acatada no relatório. Entendemos, assim, que o regramento em lei da ortoga coletiva e a criação de uma política estadual de agricultura irrigada contribuem em muito para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, motivo pelo qual consideramos que o substitutivo nº 1 é a forma mais adequada para prosseguirmos à disposição. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto nº 754, 2015, em segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Pois não, amigo. Muito obrigado. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, propostas de emenda da deputada Bela Gonçalves que receberam os números de 1 a 4. Emenda nº 1, suprima-se o artigo 30. Emenda nº 2, suprima-se o artigo 32. Emenda nº 3, suprima-se o artigo 33. Emenda nº 4, suprima-se o inciso 19 do parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo artigo 57 do projeto de lei 754, de 2015. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive propostas de emenda. Solicito ao deputado doutor Maurício, relator da matéria, que emita a sua opinião favorável ou contrária sobre as propostas de emenda apresentadas. Nós entendemos, deputado Coronel Henrique, no entanto, que a retirada desses dispositivos compromete a execução política que se pretende instituir. Por isso foram vetadas essas emendas. Emendas rejeitadas. Continuem discussão. O parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, salvo propostas de emenda. As deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o parecer, salvo propostas de emenda. Com a aprovação do parecer, ficam prejudicadas as propostas de emenda de número 1 a 4 nos termos do artigo 284 do Regimento Interno. Devolvo à presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Agradeço também o deputado doutor Maurício pelo parecer de vossa excelência. Agradeço aos deputados aqui. Quero cumprimentar o nosso amigo deputado Antônio Carlos Arantes, que é autor deste projeto e nos permitiu fazer parte, eu e a deputada Maria Clara, para a gente dar uma contribuição também para esse tema que é tão importante para o nosso Estado. Quero fazer um agradecimento à nossa comissão, a toda a assessoria aqui da comissão, pelo trabalho, pelo empenho. agradecer também a Secretaria de Agricultura, a nossa CEAPA, a SEMAD, agradecer todos os órgãos envolvidos que tiveram discutindo esse projeto amplamente para que nós pudéssemos oferecer amanhã no plenário a oportunidade de ser votada em segundo turno uma política de irrigação sustentável para o Estado de Minas Gerais, onde nós sentimos muito, nós que estamos no dia a dia aí com os produtores rurais, a necessidade de uma legislação condizente com o tamanho, a grandeza do nosso Estado, o potencial do nosso Estado e nós sentimos, deputado Antônio Casarantes, caro amigo, deputado Coronel Henrique, caro amigo, deputado doutor Maurício, que existia um travamento e um impedimento para que várias regiões do Estado pudessem alcançar o seu potencial agrícola. e aí nós incluímos os pequenos produtores, os médios produtores, os grandes produtores, essa proposta que, V. Exª. Autor, possibilita resolvermos questão de irrigação em áreas de conflito, através da outorga coletiva, onde todos poderão contribuir com recursos para fazer obras de melhorias para que haja possibilidade de irrigação onde o governo do Estado não vai chegar. Então, isso precisa realmente ser realizado pela iniciativa privada, mas faltava lei para isso. Então, hoje, nós temos muito o que comemorar e dizer que comemorar com responsabilidade, com certeza, toda a questão ambiental está sendo amplamente preservada dentro de um contexto onde terá que passar por todas as aprovações dentro da Secretaria de Meio Ambiente, mas nós damos esse importante passo que eu tenho certeza que ficará marcado em Minas Gerais em muitas condições que nós temos crescido no agronegócio, nós iremos muito além através dessa lei importante que essa comissão aprova aqui, o parecer nessa terça-feira. Então, agradeço muito, caro amigo doutor Maurício, pelo relatório e deputado Antônio Casarantes, deputado Coronel Henrique e toda a equipe da casa. Com a palavra, presidente. Com a palavra, deputado doutor Maurício. Realmente, eu estou muito feliz em poder relatar um projeto dessa importância. Nós estamos destravando as burocracias para que nós possamos aumentar a área irrigada de Minas Gerais. O agronegócio, o urso sem irrigação não vai. O agronegócio, todos sabem, carrega o Estado mineiro e o Brasil inteiro. É o setor que mais traz renda, traz emprego e renda e fortalece a nossa economia. Então, eu estou satisfeito com tirar essa burocracia da nossa frente. Os técnicos ambientalistas vêm dificultando muito o nosso trabalho lá na área rural. Qualquer irrigação que nós fazemos, eles vêm e travam. Então, fiquei contente, estou honrado. Inclusive, quero aproveitar aqui, presidente, para falar do nosso encontro na FAENG a semana retrasada. Foi um convite que nós tivemos para o almoço, onde eles mostraram para nós, o Toninho, que é o presidente da FAENG, e todos os diretores da FAENG, inclusive diretores regionais, tinha gente de toda a região lá de Minas Gerais. Ele mostrou para nós uma pesquisa feita em toda Minas Gerais para saber da aprovação, da aceitação de vários setores da economia mineira. Inclusive, ali entrou o setor do agronegócio, da siderurgia de Minas Gerais, do setor automobilístico, inclusive também do setor de mineração de Minas. e, para minha surpresa, o agronegócio teve 80% de aprovação, cerca de 79, quase 80% de aprovação. Foi o setor melhor aprovado em Minas Gerais. Significa que o mineiro, ele entende que o agricultor coloca-se o alimento na nossa mesa, que ele defende o meio ambiente, que ele trabalha diuturnamente, trabalha sério, é uma pessoa séria, que traz renda, traz riqueza para Minas Gerais, para o Brasil. Inclusive, o nosso agricultor, ele compra a terra com seu suor e 20% dessa terra fica reservada, não se mexe, não se produz nela. Ele paga imposto sobre esses 20%, mas ele deixa de reserva. É o único setor que tem uma reserva em prol do Estado. E outra coisa, ele não... tem uma sustentabilidade muito alta. Não agride o meio ambiente, inclusive você vê que outros países que batem aqui no Brasil, países da Europa, dos Estados Unidos, que batem porque a nossa esquerda infelizmente está difamando o agricultor, o agronegócio, dizendo que nós estamos desmatando, que nós não temos sustentabilidade. Por quê? Mas esses países que batem na gente são os que menos tiveram sustentabilidade. Eles não têm mata, não têm reserva, destruíram tudo e vêm reclamar do produtor brasileiro que trabalha sério, traz riqueza, preserva o meio ambiente. Eu achei muito importante e fiquei também contente que até na região metropolitana, em Belo Horizonte, foi onde deu a menor aprovação. Mas, mesmo assim, 71% do povo de Belo Horizonte tem em primeiro lugar com maior aprovação o agronegócio. Agora, já na região do sul de Minas, Triângulo Mineiro, e do Noroeste de Minas, a aprovação chegou a 86%. Quer dizer, então, o mineiro, especialmente do interior, aprova o agronegócio, entende que o agronegócio preserva, o agronegócio produz, o agronegócio realmente é um sustentáculo do Brasil. Então, eu fiquei muito contente com a pesquisa que a FAING nos mostrou e fiquei mais satisfeito ainda, sabedor que nós podemos, então, continuar trabalhando em prol do agro, continuar defendendo o agricultor, o produtor rural, que o povo entende que o produtor é gente séria, que cada dia mais nós vamos alavancar Minas Gerais com aumento da nossa produção. Vamos combater aqueles itens do governo federal que anda querendo desbancar o nosso agro. Por isso, nós trabalhamos aqui nessa comissão e vamos continuar debatendo em prol do agricultor, em prol do produtor e em prol do agronegócio. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, presidente. Pela ordem, passo a palavra ao deputado, autor do projeto, Antônio Carlos Arantes. Mais para agradecer esta comissão, agradecer o presidente Raul, o relator Maurício, doutor Maurício, o coronel Henrique e todos os membros desta comissão que puderam participar ativamente para que nós conseguíssemos avançar neste projeto. Sendo rápido, nobres colegas, é inegável o potencial do agro brasileiro, do pequeno ao maior, o produtor, um país que nós temos aí este potencial de, em todos os sentidos, uma insolação de 14 horas por dia, um país que não tem furacão, que não tem neve, que não tem... Ou seja, que tem tudo para que você possa ter uma agricultura sustentável. É o único país do mundo que você pode fazer três safras por ano. Mas isso se faz também com irrigação. Dificilmente, sem irrigação, você consegue isto. Irrigação é produtividade, é qualidade, é sustentabilidade. Agora, nós não vamos fazer irrigação de qualquer forma, de forma aleatória. Isso tudo tem um projeto, tem um licenciamento. Ou seja, este projeto, ele vem para contribuir para o aumento da produção, da produtividade, da qualidade, mas também da preservação. Nós não estamos falando em ampliar a produção em áreas de floresta, em áreas de produção, já de consumidade, de matas permanentes. o que nós queremos é poder utilizar o que nós já temos disponível para o cidadão mineiro. Nós dizemos o que faz em outros estados. Hoje, o estado ainda é o mostrado que tem as maiores dificuldades para você desenvolver qualquer atividade que envolva irrigação. Desta forma, acredito que nós estamos dando mais um grande passo. Agradecer também ao secretário Itálio da Agricultura, que tenha participado ativamente na construção desse projeto, os consultores de toda a equipe, esperamos que nós consigamos avançar e finalizar e dar mais sustentabilidade para o nosso produtor e inserindo mais gente. Quando se fala de irrigação, há uma hipocrisia danada, que o pessoal fala mas irrigar porque isso no norte de Minas nem água tem. É o contrário. No norte de Minas não falta água. O que tem lá é problema de distribuição. As chuvas são muito concentradas. e é uma hipocrisia quando um estado que chove regiões que chovem em mil milímetros acima de mil milímetros e a água cai e vai para o mar. E o produtor passando necessidade passando falta d'água se aquela água foi para o mar porque não reservá-la? Porque não segurar ali para que ele possa ter ali a sua irrigação e garantir pelo menos uma safra duas safras por ano. Então o problema nosso não é falta d'água do Brasil não é falta região norte nem se fala mas região nordeste norte de Minas não temos problema de falta de chuva nós temos problema de distribuição e a irrigação é um grande instrumento de regularização e muitas vezes até de perenização de rios que muitas vezes dá aquele enchentão no rio que daí um pouco está sequinho quando você tem ali um barramento ordenado organizado com projetos direitinho você vai ordenar organizar a perenização do próprio rio ou seja irrigação não agride o meio ambiente pelo contrário faz bem para o meio ambiente muitas vezes mas tem que fazer intervenções mas você tem que fazer também o toma lá qual quem mais ganha quem mais perde quando você vai fazer um barramento Maurício no mínimo você vai exemplo um hectare você vai fazer alguma intervenção que vai diminuir tirar árvores muitas vezes você vai fazer uma mudança naquele espaço mas o microclima que cria da água por exemplo que fica o microclima daquele meio melhora muito não tenha dúvida a dessedentação dos animais o animal fica de repente tem água demais de repente não tem água para ir mais ou seja irrigação não vem para prejudicar ninguém todos ganham e é por isso que Minas Gerais ultimamente tem ficado para trás de Bahia tem ficado para trás principalmente vira a região do Mato Piba um lugar que virou o maior oásis a maior parte são irrigadas quando você vê por exemplo Goiás a facilidade de irrigar em Goiás São Paulo Paraná Rio de Janeiro eu não sei mas Espírito Santo Espírito Santo virou está crescendo mais do que Minas Gerais por quê? porque facilitaram então nós caminhamos no mais um passo importante esperamos que nós avançamos e chegamos ao final feliz se Deus quiser muito obrigado deputado Antônio Casarantes pela ordem senhor presidente pela ordem com a palavra deputado coronel Henrique parabenizar o autor parabenizar o relator e a condução dessa presidência pela aprovação de projeto tão importante mas eu queria já comentei hoje no plenário com nosso presidente deputado Raul Belen que no último sábado eu tive a oportunidade de participar no Parque da Gameleira da exposição nacional do Macapê Mangalarga Marchador Campolina Jumento Pega Piquira e Pônei uma importante reunião criadores de cavalos de Minas Gerais e do Brasil e com um destaque todo especial eu verifiquei lá presencialmente a preocupação das associações e aqui eu quero dar um destaque para a associação dos criadores de cavalo Campolina que lá no Parque da Gameleira deram posse a quatro novos integrantes quatro novos imortais da Academia Brasileira da Raça Campolina criadores históricos da Raça Campolina se reúnem numa academia para defender os interesses dessa raça de origem mineira surgiu lá entre rios de Minas pelas mãos de Cassiano Campolina que ganhou de presente doutor Maurício um garanhão de Dom Pedro II esse garanhão chamava Monarca era um garanhão da Raça Lusitano que foi aquele que deu início a Raça Campolina com cruzamentos com éguas de Minas Gerais e aí apuraram-se e hoje nós temos esse belíssimo cavalo que é o cavalo Campolina em Minas Gerais tomaram posse lá três mineiros tomou posse deputado Antônio Casarantes o Vasquinho lá de Paracatu criador do cavalo Campolina agora é o imortal da Academia tomou posse o Roberto Gazinelli deputado da Robelência o amigo lá de Carlos Chagas e o Nelson Férez irmão do Getulim lá de Barbacena que também agora é um imortal da Academia do Campolina eu quero dar esse destaque todo especial é uma raça que desde muito novo frequentava o Parque da Gameleira com o meu pai que também era médico veterinário e ali hoje quase 40 anos depois da minha adolescência eu vejo a evolução e o quanto é importante o papel do criador o criador é um verdadeiro apaixonado pela raça um abnegado que lá na solidão dos seus aras e das suas fazendas fazem os cruzamentos que são verdadeiras alquimias quando chocam sangue de diferentes origens e aí nós temos Gás Passatempo Angelim tivemos um tributo lá na pista da Gameleira um garanhão quartel de Passatempo um garanhão de 25 anos que foi pela primeira vez pisou no solo sagrado da Gameleira saiu da sua fazenda a fazenda Cabo Velho lá em Carmo da Mata entrou na pista doutor Maurício com mais de 30 filhos cavalos da raça campolina todos premiados em pista então foi uma tarde de muita tradição mando um abraço também para o meu amigo Dudu Zé Eugênio Dutra Câmara filho herdeiro das tradições doutor Zé Eugênio da fazenda Lagoa Negra lá em Barbacena também um baluarte da raça campolina é muito importante quando nós enxergamos o cavalo como um ramo que movimenta a economia no estado de Minas Gerais e no Brasil às vezes as pessoas não tem a noção do quanto é importante um cavalo um bom cavalo de sela na lida de uma fazenda especialmente no manejo de gado de corte hoje nós temos visto que Minas Gerais produziu em solo mineiro as duas melhores raças de cavalo de marcha do mundo o manga larga machador e o campolina e nós da comissão de agropecuária estamos sempre ao lado do produtor rural e dessa vez ao lado dos campolinistas criadores do cavalo campolina que tiveram um belo momento de culto às tradições valorizando o cavalo quartel de passatempo numa bela demonstração do amor do criador aos seus animais eu parabenizo mais uma vez os novos imortais Vasquim de Paracatu Nelson Férez de Barbacena e o Roberto Gazinelli lá de Carlos Chagas Muito obrigado Sr. Presidente devolvo a palavra Obrigado deputado Coronel Henrique passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão não havendo requerimento indago aos deputados se alguma matéria será apresentada nessa fase não havendo cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe a todos muito obrigado e aí a presidência